É a época de natal, uau. E a peppa e sua schoolinha vão ao O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Oh Olhem só, é o Natal da Família in Arizona É o Natal da Família in Arizona É o Natal da Família in Arizona É o Natal que está видно 6 7 8 9 6 Burro! Mais rápido, crianças! O show está prestes a começar! Madame Gazela, eu preciso... Crianças, fiquem quietos agora! Que coisa é essa? O show está começando! Desculpe, pessoal! Não é o início do show. É o telefone, o filho doé. É o doé. O é... Oé... Sejam bem-vindos ao show, o show azul! Ah! BOOM! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON